O senhor vai unificar a oposição em Campinas e lançar apenas o candidato a prefeito? Essa é uma grande expectativa. A esperança é essa. Nós estamos trabalhando para isso. Se vamos conseguir ou não, o tempo vai dizer. Qual seria o critério, governo, na sua opinião, para escolher o candidato? São pesquisas que se fazem. Você tem que fazer pesquisa, você tem que ouvir a população, tem que entender que isso não se trata de vaidade pessoal de quem quer que seja que já tenha colocado o nome como pré-candidato. Quem tiver em melhores condições de fazer a disputa e convergir e unir mais as pessoas que formam o grupo, a base toda, será o candidato. É um processo natural. A oposição ainda tem paciência de esperar por Romero, governador? Não, não. Cada um faz o seu próprio caminho. Cada um triga o seu caminho. Romero é um nome indiscutivelmente. Romero tem uma história com Campina Grande, ele tem um respeito da população, ele tem a trajetória dele. Agora, é uma decisão que é pessoal. Eu sempre digo, às vezes as pessoas perguntam a Romero, quem tem que responder se vai ser candidato ou não vai ser candidato é o próprio Romero. Romero sendo candidato, evidentemente, ele terá a possibilidade também de agregar muita gente em torno dele. Isso que ele não está aguardando algumas definições, mas todo mundo está dentro dos seus partidos republicanos trabalhando, PSB trabalhando, PDT trabalhando. Você percebe aí todos os partidos, PSB, trabalhando nomes.